Salve, salve a toda rapaziada do Rio de Janeiro Aqui quem tá na voz é o MC de Ninho Alemberg diretamente de Brasília Tô passando pra avisar que tô fechadão com meu mano Xander360Fest Moleque é o fluxo Alô rapaziada de Florianópolis, BH, Rio Grande do Sul Quem quiser contratar é só entrar em contato com o mano Xander360 E quando nós chegar no Rio, vamos destravar nesse naipe Assim ó Vou te dar-lhe um papo que o tu vai se amarrar Vou te dar-lhe um papo que o tu vai se amarrar Eu conto até três e o tu começa a sentar Eu conto até três e o tu começa a sentar Olha só mulher, não se enlouqueça Olha só mulher, não se enlouqueça Juninho Rolenberg vai mexer com a tua cabeça Tudo nosso rapaziada, quiser contratar Dá um salve no mano Xander360 que é tudo nosso Vamos que vamos, é o bicho, tudo dois